Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus. Eu sou Bárbara Mitoso e o boletim em tempo desta sexta-feira já está no ar. Um buraco se abriu em plena avenida Constantinuneri durante a noite. Segundo os engenheiros da prefeitura, o problema surgiu depois que uma tubulação do serviço de drenagem, que passa por baixo da pista, se rompeu. A via foi interditada e o trânsito precisou ser alterado. Um trecho comprometido de um dos principais corredores viários de Manaus. A área afetada fica no São Geraldo, na zona centro-sul da capital. Identificamos o problema, entramos na caixa e vimos que a tubulação estava quebrada, só que não queríamos parar o trânsito aqui na via, então decidimos trabalhar agora à noite. Então, nós já estamos abrindo, já estamos fazendo a recomposição dos tubos para posterior aterro e liberação da via. Quem mora no sentido centro da avenida foi pego de surpresa e ainda precisou andar vários metros até chegar ao desvio, na rua Pará. Foi no final da tarde que o asfalto começou a ceder aqui na avenida Constantino Neri, mas somente no início da noite foi que o Manaus Trânsito decidiu por interditar o sentido centro da avenida para evitar que acidentes acontecessem principalmente com veículos pesados, como o caso dos ônibus. Por enquanto, o trânsito, no sentido bairro centro, vai estar sendo desviado para a Djalma Batista, mas centro-bairro continua normalizado. Lógico, com uma cautela, mas está normalizado isso daqui. Com relação à obra, vamos ver durante a madrugada como se comportam aqui os trabalhos, chuva e tudo mais, e o trabalho intenso da Seminf. Preocupação total com segurança e fluidez no trânsito. Assim que a área foi isolada, o maquinário da Secretaria Municipal de Infraestrutura começou a chegar. Logo, as equipes começaram a atuar, mesmo embaixo de chuva. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, que havia acabado de palestrar em um encontro na Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, foi ao local depois de saber do problema. Isso aqui é falta de manutenção ao longo dos anos. Aconteceu. Agora, o nosso estilo é dar resposta pronta. Se fosse uma coisa complicada, como aquela da Djalma Batista, a gente ia ficar o tempo necessário, ia interromper o tempo necessário, ainda que as pessoas se zangassem, ficassem mal-humoradas. Eu não estou aqui para bancar a Xuxa, eu não sou a Xuxa. Eu procuro resolver os problemas. De acordo com a Seminf, o trabalho só não será concluído até amanhã desta sexta-feira, se o tempo não contribuir. A prefeitura de Manaus informou que os trabalhos emergenciais na avenida já foram concluídos e a via já está liberada para o tráfego de veículos. Subiu para 28 o número de mortes no Amazonas por causa da gripe H1N1. Em Manaus, no primeiro dia de campanha, mais de 45 mil pessoas foram vacinadas. A procura pela vacina foi tanta que essa UBS na zona centro-sul da capital transformou a sala de espera em sala de vacinação. A Celie está no grupo de risco. Ela é profissional da saúde, trabalha no Emoan. Aproveitou um intervalo e veio se vacinar. Com certeza, né? Nós da saúde temos que estar protegidos até por bem do nosso paciente também, né? Hoje, a missão desse militar não é proteger o Brasil, e sim a família. Foi sim, foi trazer todo mundo para evitar que algo pior aconteça, né? Então a prevenção para a família é muito importante. Nessa outra UBS, localizada no bairro Santa Eteuvin, na zona norte, a sala de vacinação estava cheia. Ela é uma das unidades que funcionam com horário estendido até as 9 horas da noite. No primeiro dia de campanha, segundo a Prefeitura de Manaus, 45 mil e 823 doses da vacina foram aplicadas. Um número que superou as expectativas. Apesar da procura ser grande, o vírus da influenza ainda preocupa. Em um novo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde, informa que o número de casos confirmados da doença subiu para 110. O que subiu também foi o número de mortes, que agora são 28. O único mecanismo que nós temos para nos proteger do vírus da influenza é a vacinação. Então, assim, eu chamo todo mundo que está dentro daquele grupo prioritário, que são as gestantes, as crianças a partir de seis meses, menores de seis anos, os idosos, puérperas, trabalhadores de saúde, professores da rede pública e privada, que venham, e portadores de comorbidades, que venham às unidades tomar a sua vacina. A Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Amazonas vai investigar a denúncia de crime ambiental cometido por empresas que recolhem e tratam resíduos sólidos para indústrias de Manaus. Os parlamentares querem saber o motivo dos resíduos serem jogados diretamente no meio ambiente. A presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado disse que vai cobrar das empresas esclarecimentos sobre a destinação incorreta dos resíduos. A vida das pessoas está na cidade. O problema das pessoas está na cidade. Então, a gente vai estar atuando com rigor. Nós não compactuaremos, nós não seremos brando com empresas que recebem, que lucram e não estão respeitando o meio ambiente. O deputado Álvaro Campelo também analisou as imagens que comprovam o descarte diretamente no meio ambiente. Ele destacou a importância das indústrias acompanharem todo o processo, da coleta até a destinação final. Essas empresas podem responder civil e criminalmente e as empresas que as contrataram também respondem solidariamente nesse caso. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Manaus e a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado devem fazer um trabalho em conjunto de fiscalização nos locais mostrados na reportagem. As duas comissões prometeram também que devem dar total apoio aos órgãos fiscalizadores de proteção ao meio ambiente. A preservação do meio ambiente é um importante argumento para a defesa do modelo Zona Franca. Nesta sexta-feira, na sede do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, será apresentado aos integrantes da bancada federal o estudo de impactos socioeconômicos e ambientais da Zona Franca. Mas o caso dos resíduos sólidos não vai ajudar nessa defesa. 738 quilos de carne vencida, imprópria para consumo, foram apreendidos ontem no porto de Manaus, no porão de uma embarcação que ia para Tefé. O responsável pela carga foi autuado e deve pagar multa que varia entre R$ 539 a mais de R$ 7 mil. A carne apreendida foi descartada para o Aterro Sanitário Municipal de Manaus. A seguir, você confere uma reportagem especial sobre o Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down, comemorado ontem. A gente volta já! A gente volta já! A gente volta já! A gente volta já! A gente volta já!